E salve rapaziada opressora do Ares Total A, tudo bom? Aqui é o Ares, vamos começar hoje uma campanha de Shogun 2, apenas para passar o tempo até chegar ao Free Kingdoms. E das várias facções que tem aqui no Shogun 2, rapaz, eu vou jogar com o Hattori, uma facção que eu nunca joguei, por incrível que pareça, vou jogar no modo lendário, apenas para passar o tempo, então vamos ver o que eles nos apresentam aqui nessa campanha aqui. 1545, esse é o Sengoku-chidai, a idade do país na guerra. Os outros clãs lutam, mas não todos os clãs jogam com os mesmos governos. um abraço um abraço, um abraço, um abraço muito bom, um abraço, um abraço, um abraço e um abraço, um abraço muito bom, um abraço tão bonita, Shuuuuuuuuuu пор Chairman hatte aqui no showwoman do Artaura, o Dima só que Perúuuuuuu. O Chicago Chogunete tem muito medo. Agora é o momento para a Hattori se revelar e tomar seu lugar direito. Nós somos a Hattori. Por muitos anos, a nossa província tem resistido os maginos da guerra. Uma união de famílias independent guardadas por nosso conhecimento da terra e da maestria da igaru ninjutsu. Mas tempos mudaram. Quando a guerra de guerra continua a esclarecer, novas forças estão crescendo. Esses grandes clãs estão presos no conquistar e vão parar de nada para assustar sua superioridade. A segurança da nossa casa, Iga e sua população deve ser mantida. O Chicago. A casa dos Shoguns. O Prime Consul. Nós lutamos contra o Shogunete no passado, e nós mais de novo chegamos. Mais de novo. Marchar em Yamashiro e Kyoto antes de sermos fortemente fortes, porém, será um acto de maldade. A expansão em outras províncias é menos dancada. Seus governos não serão poderosos nem muito ambiciosos. Há evidências de ninjutsu sendo praticados no domingo. A captura desses inimigos é muito interessante mostrando todos os nossos inimigos e principalmente as bases dos ninjas que eu preciso ter para poder espalhar por toda a região dos Hatori. que os Joguns e Yamato e Issei para o Oeste são conhecidos por suas tradições religiosas Continuando a crescer em sua vida. O jogo é um jogo antigo, mas ainda tudo é uma beleza no jogo. Quando os Ashikaga viremos para nós, nós estaríamos prontos. O Igaru ninjutsu vai prevalecer e todos aqueles que nos presumirem subjugar, incluindo o Shogun vão fugir. E a situação do Shator é muito complicada. Por que é muito complicada? Nós estamos do lado de Kyoto, rapaz. Eu vou começar até por aqui, cara. Fazendo uma situação daqui para poder melhorar toda essa região aqui. E... a diplomacia tem que ser voltada para a guerra. Porque se a gente começar a dar algum mole aqui, a gente perde logo no início. Tentar garantir o... o acordo do Shoguns e nos preparar para os possíveis conflitos. em relação a família aqui. Já vou adotar esse meu general aqui. Primeira vez que eu jogo essa campanha, então já tenho que começar a ver tudo. E a construção, vou jogar essa e essa aqui. Porém, uma coisa que eu sei que logo no início, devido a estar usando o Darth Mod, As alianças, elas se compõem rapidamente. Então vou pegar esse cara e vou atacar já a região de homem antes que a região de homem se transforme numa área de rivalidade. Então já vou chegar aqui e já vou atacar essa cidade. Não, não quero encontrar ninguém para jogar não, online. Ah, o tempo tá bom. Eu vou fazer a mudança aqui. Uma coisa que eu acho sinceramente vou reclamar muito, sempre, que não tinha nada que ter tirado aqui do jogo. São os discursos. O discurso dá um outro patamar o jogo. Algo muito importante, entendeu? Por enquanto, só tem esses e os unidades são bonitas, né? Então olha só, vou trazer esses caras pra cá e vou atacar no contrapeso desses. Aqui, olha. e vai todo mundo correndo. E vai todo mundo correndo. E nosso general aqui, né? Nosso Daimo. Aosu. 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 E vamos lá, né? E vamos lá. Maravilha, hein? E vamos atirar aqui. E vamos lá. 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 Eu vou conseguir um pouco passar a região aqui, olha. E vamos lá. 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 E... E... E vamos lá. 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 E... 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 E vamos lá. E... E vamos lá. E... 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 rápidas sobre os meus inimigos, eles não estão tendo muitas chances, isso devido principalmente até minha própria política de ataque, então é isso aí galera, um forte abraço para todo mundo, se inscreva no canal do Ares, fui!